Fala Redbangers, não saiam daí O Lado B do Metal hoje vai finalizar a carreira do Mestre for Fate O mestre está aqui Stay heavy Até já Bom, o Lado B do Metal só tenho a agradecer a todos Pelo carinho Pelas inúmeras mensagens que chegam para mim diariamente A gente fica muito feliz O nosso colaborador, amigo, desde 1915 Lelo Aurelius Também fica bem empolgado, feliz O cara arrebenta aí Nessa parte aí de edição de imagens, enfim Então a gente queria mandar um abraço a todos Tá ok? Pelo carinho, tá bom? Então hoje eu vou encerrar o outro episódio da carreira do Mestre for Fate O Mestre está aqui, como eu falei Vou mostrar rapidamente Uma caixinha Tudo que é bom dura pouco, né? Infelizmente Estou finalizando este episódio Com alegria E ao mesmo tempo Com um pouco de tristeza, né? Porque a gente queria estar em vários e vários Mas carreira só do King Diamond aí vai Vai ter mais discos aí para a gente continuar a saga Tá ok? Hoje vai ser bem curto Mostrar poucos discos Até o último, né? Que está aqui na minha frente O Nine Vou mostrar um picture aqui bem diferente Que eu gosto bastante, tá? Esse picture aqui, ele é guardado na minha coleção É mais como um objeto mesmo de colecionador Porque quando eu comprei esse disco Eu fiquei... Eu gostei mais do formato Como eu sempre falo, né? O meu formato preferido é o picture disc E este aqui é bem bacana E este aqui é bem bacana Eu vou compartilhar com vocês Com vocês ele aí Bom, vamos lá Finalizando aí Eu não vou tirar esse plástico Ele não é capa dupla Into the Union Metal Blade Records Belíssimo disco Belíssima peça O vinil é preto Tá? Muito bacana Acho bem legal Até diferenciado Esse envelopezinho da Metal Blade Capricharam aqui Tá? Tem um poster também Mas eu não vou mostrar Aqui é a capa Aqui Vamos ao penúltimo disco do Best Fate O Dead Again Capa fosca Edição muito bonita da Metal Blade também Essa capa é bem toda fosca Bem bacana Gostei bastante desse formato aqui Do Dead Again Ele é Getful Tem as letras E tem umas fotos aqui também Fosca As letras As fotos bem bacana Vinho duplo Preto também não vou mostrar Se fosse colorido Eu mostraria Tá ok E vamos finalizar com Nine Último disco da carreira Do King Diamond Na realidade do Master Fate Com o King Diamond Mas Do grande Master Fate Que tem em breve novidades aí Os caras estão se reunindo aí Deve Passando essa pandemia Deve ter alguns shows aí Vamos pensar positivo aí Pra estar O quanto antes Esses caras novamente Reunidos no palco Tá ok? Essa edição aqui é da Back on Black Por sinal muito bonito Também Saiu bem caprichada Ele é Se eu não me engano Esse vinil aqui é cinza O Nine Saiu na cor cinza Isso mesmo Muito bonito Back on Black Como sempre Matadora Sempre surpreendendo Nós Fãs Que a gente Como eu sempre falo As vezes A gente A gente reclama De barriga cheia Por que Eu digo isso Quando a gente tinha os vinis Nacionais Nos anos 80 Quem viveu sabe Aqueles vinis Que a gente chamava De pele de casca de ovo Tão fino que era Embaçado Gravação tosca Poxa A gente pega hoje Nos vinis Como Esses da Back on Black Fabricados lá na Inglaterra Olha Eu não tenho o que reclamar Não tenho mesmo Tenho só Que sempre está Elogiando Por que discos Que saem Capa dupla Né Acho muito legal Acho muito bonito Coloridos Entendeu E tem fã aí Que até com bootleg Está satisfeito Então Essas versões Eu sempre vou colocar Lá em cima Entendeu Claro que tem outras melhores Eu mesmo Eu tenho várias versões japonesas São os melhores Do mundo São as versões japonesas Mas eu sempre Eu sempre gosto Né Eu gostei Desde o primeiro disco Da Back on Black Sempre gosto dessas versões Tá ok Então é isso Caros amigos Vamos Finalizando Né Com gostinho De quero mais Mestre Fate O lado B do metal Agradece a todos O mestre Rei Diamante Está aqui Vai dar um Tchau Para vocês aqui Tá bom Obrigado a todos Pelo carinho E Até breve Stay heavy Tchau 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 Tchau